Olá, seguimores! Quero mostrar pra vocês esse lustre que eu mesma e meu esposo aqui montamos. A gente usou essas argolinhas, essas argolinhas eu comprei na Shopee, gente, eu acho que paguei R$ 5,90 a cada pacotinho, e cada pacotinho desse veio sem argolinhas. Eu usei no total de 600 argolinhas, porque eu já tinha comprado dois saquinhos. E também usei essas bolinhas transparentes, que tem um furo dos dois lados, que são a metade de bolinhas. Eu catei as argolinhas e as bolinhas, fui montando uma correntinha de seis, e ficou assim, meninas, ficou desse tamanho. Como vocês podem ver, tem seis bolinhas aqui, e bora dar continuação. Depois de várias correntinhas montadas, que foram várias e várias, vamos lá colocar aqui nesse lustre, né? Como eu falei pra vocês lá atrás, eu já tinha essa armação que era de um outro lustre antigo, e tava encostado, e eu não podia comprar um lustre agora, então, eu resolvi reutilizar, e comecei a montar. E olha o luxo que ficou, gente. Ficou uma coisinha bem delicada, do jeito que eu queria mesmo, bem assim, tranquila. Não ficou pesada, porque como a minha cozinha, ela é um ambiente pequeno, então, eu não queria uma coisa muito pesada. E, gente, olha como ficou lindo. E eu coloquei uma lâmpada de filamento, aquelas bem amarela mais comprida. Ficou muito linda demais. Música Ficou muito linda demais. Música Música